Boas, pessoal! Sabe a coisa que vocês sabem, e não sei se é LStars? É que eu sou ótimo a fazer cozinha, portanto hoje lançaram-me um desafio e vamos fazer Posta à Mirandesa! Não? Estão a achar seu bacalhau azedo pepe, não é? Então o quê? Sushi? Que isso é peixe cru? Bem, bora lá! Vai ser penis! Chefe, estamos na zona da preparação, que é uma das mais importantes no sushi, não é? É, sem dúvida. Tudo se prepara aqui para quando for lá para dentro já estar sem espinhas, sem escamas. Para o trabalho ser mais limpo lá do outro lado. Portanto, agora vamos fazer trabalho de arrancar espinhas e tirar... Casca! Vê como eu percebo de peixe! O que quer dizer? O que quer dizer? É, sem dúvida. O que quer dizer? Não! Não! Não vou tudo bem, não é? Eu acho que até estava... Como é que eu me estou sofá? É assim, é o primeiro dia, não é? Vamos dar um descontezinho. Mas nota-se que tenho formação culinária? Não, nem por isso. E agora vamos passar à preparação do arroz, que é muito importante, portanto já tratámos do peixe, agora arroz. Sim, não há sushi sem arroz. A palavra sushi quer dizer arroz, arroz misturado com vinagre neste caso. Para isso utilizamos estas panelinhas e cozemos o arroz só com água e alga kombu, misturamos o vinagre e agora vamos retirar daqui o arroz para conseguir misturar mesmo bem. Isto será bem. Depois da preparação do peixe, depois da preparação do arroz, agora a parte boa, comer. Não, ainda não. Temos que fazer as coisas. Temos que fazer os temakis, os omakis, os uramaquis. Bem, vamos lá preparar com os usorakis, omakis, nakis. Vamos lá, Is. Makis, qualquer coisa. Makis. Bora lá. Como é que correu? Ah, bem. Acho que por seis meses estás lá. Seis meses. Chefe, muito obrigado por tudo e agora bom apetite, ou como se diz em japonês, Takasako no Yoshida. É isso mesmo.